Olá meus queridos irmãos, um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos, unidos para adorarmos ao Senhor e glorificarmos o Seu Santo Nome na beleza da Sua Santidade. Vamos cantar o hino 334, vamos adorar a Deus. Vamos lá? O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje refusar a graça do Salvador. Procura bem depressa, fica obrigado, sai-me do poder, garante salvação. Que sai que precioso, saiu-te meu Jesus, que sai que glorioso, vestido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo o que é sincero, a Cristo aceita, sangue do poder, garante salvação. Que sai que precioso, saiu-te meu Jesus, que sai que glorioso, vestido foi na cruz. Pois ouvi-te meu Jesus, que sai que glorioso, vestido foi na cruz. Com Cristo na glória, não ouvi-te morrer, dorme e falecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, saiu-te do poder, por te encontrará. Que sai que precioso, saiu-te meu Jesus, que sai que glorioso, vestido foi na cruz. Muito bem, cortou aqui a nossa corda, vamos juntos adorando a Deus. Muito bem, vamos ler Êxodo, capítulo 12, do verso 14 ao verso 20. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis, por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 14, 15, né? 14 até o 20. Há sete dias comereis pão canzasmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão é vedado. Desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia, terei santa convocação. Nenhuma obra se parar neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ácidos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos quatorze dias do mês à tarde, comereis pães ácidos, até vinte e um do mês à tarde. Por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer um que comer pão é vedado. Aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa lavenada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ácidos. Muito bem, nós iremos falar hoje sobre esse dia memorável, ok? Olha o verso catorze, veja como é que diz o verso catorze. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Zicaron, você tem a expressão memória, a expressão lembrança. Ou seja, quando Deus diz, este dia vos será por memória, para memória, para lembrança de vocês. Por que seria inesquecível? Porque seria naquele dia, através do Pesá, através da Páscoa, através da morte do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro, que seria colocado nos umbrais das portas. Seria naquele dia, quando eles iam comer o pão sem fermento. Fermento tem dois significados na Bíblia. Tem um significado positivo e tem um significado negativo. O significado positivo é que, na verdade, ele me parece que é Mateus 13, 33. É aquele exemplo que o Senhor Jesus faz na parábola, falando do crescimento do reino, quando se colocou lá um pouquinho de fermento na massa e ela cresce. O lado negativo é que o fermento simboliza a maldade, a malícia, o pecado, o mal. Como é que diz aí? Outra parábola lhe diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que ama mulher e toma, que ama mulher, toma e introduz três medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Pronto, então aí a gente está falando do aspecto positivo como? De crescimento, o poder do fermento na massa. Do lado negativo, nós já citamos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, não é isso? O apóstolo de São Paulo fala isso claramente para nós. Então, fermento tem um lado positivo e fermento tem um lado negativo. Mas naquela noite, o povo de Deus teria que comer um cordeiro juntamente com a erva. Essa erva amarga simbolizava a vida sofrida no Egito. Nós já explicamos também o arrependimento. Então, todo aquele momento, todo aquele instante, tudo que Deus haveria de fazer naquela noite, naquele dia, para que Israel saísse do Egito, deveria agora ser considerado como memória. Como memória, por quê? Deveria ser guardado aquele dia jamais inesquecível. Não poderia ser esquecido. Por quê? Porque foi o dia em que Deus operou a libertação da escravidão, do sofrimento. É como eu já falei aqui para os senhores e as senhoras, para vocês, que no dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo, Jesus Cristo passa a ser tudo para nós. O cristão, ele celebra hoje a Santa Ceia. O apóstolo de São Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele diz claramente, quando Jesus falou a partir de Mateus 26, 26, Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Então, nós celebramos a ceia, é nesse ato, nesse rito, nesse emblema, nós estamos declarando nosso compromisso com Cristo, desde o momento que o aceitamos como Senhor e como nosso Salvador. O Cordeiro Pascal, através do seu sangue, fomos redimidos, protegidos, libertos, e na verdade, vivendo nele, obedecemos a Santa Palavra de Deus. Então, é muito importante que você, querido irmão, quando lê o capítulo 12, dos versos 15 até o verso 20, 14 a 20 do capítulo 12, essas instruções aí, elas são para os momentos futuros, para tempos posteriores. não seriam agora, para aquele momento imediato ali. Coloque isso na sua mente. Moisés aqui, ele está dando instruções de como a Páscoa, dora avante, depois que eles saíssem do Egito, eles deveriam desenvolvê-la. Primeiro, como memorial, vamos ver aí, do verso 15, como memorial, observe os detalhes aí, vamos lá. Sete dias comereis pães alas, ao primeiro dia tirareis o fermento das nossas cabas, porque qualquer homem que comer pão é vedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Pronto, desde o primeiro dos sete dias, você tem aí o primeiro dia, que seria com a morte do Cordeiro, eles deveriam assim celebrar essa festa. Eles deveriam comer pães alas, mas sem fermento, ou seja, sem a malícia, sem a maldade. É isso que o texto está dizendo. Procêgue. E ao primeiro dia haverá a Santa Convocação. Essa Santa Convocação era, na verdade, um ajuntamento do povo de Deus para junto do tabernáculo, o que se crê que se fazia essa Santa Convocação através do toque da trombeta, o que nós temos aí, mais de quase 3 milhões e meio de pessoas, então o ajuntamento para essa festa solene se dava pelo toque da trombeta. Vê aí, 10, 2 de números, vamos ver aí. Isso é muito importante. Vamos lá. Números capítulo 10, versículo 2. Vamos. Número 10, 2. Faz-te duas trombetas de prata, de obra batida as farais, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Isso aqui fala forte para nós, porque o ajuntamento do povo de Deus para celebrar a Páscoa, junto ali, chamando para o tabernáculo, se dava dessa forma. Então, o ajuntamento dos santos, de todos que morreram em Cristo, de todos que estarão vivos, no dia que Jesus vier buscar a igreja, se dará pelo toque da trombeta. Essa trombeta, ela vai tocar e vai reunir todos os salvos em Cristo. Quando você lê 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, 13 a 18, o apóstolo São Paulo explica isso muito bem. Vamos ler lá. É 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13. Ou seja, assim como Deus reuniu o povo para o tabernáculo, junto ao tabernáculo, para celebrar essa grande festa, relembrando o momento que eles deixaram a vida amarga no Egito, a vida fermentada no Egito, da malícia, da maldade, do pecado, agora uma nova vida em Deus. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a sempre do que dos que já dormem, para que não vos atresteçais como os demais, que não tenham esperança. Pois é. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a fazer com ele. Pode continuar. Sim. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não procederemos com os que dormem. É. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Pronto. E com a trombeta de Deus. Assim como no Velho Testamento, o ajuntamento se dava pelo toque dessa trombeta, o ajuntamento dos salvos para partir desse mundo, para ir às mações celestiais, também se dará através do toque da trombeta. A trombeta tocará, soará, e nós, juntos, unidos, iremos nos reunir com o Senhor Jesus nos ales e subiremos para estar com ele para sempre. Então, essa festa aí, ela era caracterizada pelo toque da trombeta. O texto, vamos lá, continuando, o verso 16. E ao primeiro dia haverá a santa convocação. Isso. Também ao sétimo dia terei santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada almo houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, veja bem que esse dia deveria ser consagrado para essa festa. Você tem a santa convocação para uma festa. Quando nós formos convocados para os céus de glória, é só festa, é só louvor, é só aleluia, é só glória a Deus ao nosso bonoso Pai. Vamos lá, o 17. Guarda, pois, a festa dos paisagens, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Isso. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perfeito. Vai, 19. 18. É. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ásmos até 21 do mês à tarde. Porque sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão é verdade, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Aqui você pode observar a benção de Deus. Você tem a expressão será cortada a pessoa que não obedecesse, que não cumprisse com os mandamentos divinos. Prestem atenção. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Aí tem gente que diz assim, Deus é bom demais, Ele não lança ninguém fora, ninguém vai para o inferno. Veja bem, o Senhor não fez o inferno para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Agora, a Bíblia diz que seria cortada de Israel, podia ser israelita, mas seria cortado aquele que não obedecesse essas regras divinas. O céu é para todos, mas para todos que se submetem à palavra de Deus. Aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Nós não somos contra pessoas, nós não somos contra o pecado, somos contra o mal. Agora, nós não somos contra a pessoa, porém, a Bíblia, sem fazer distinção, preconceito, diferença, a Bíblia, ela deixa claro que aqueles que ferem a santidade de Deus com o pecado não vão fazer parte dessa festa. Não é que a gente seja contra, pronto, contra esse fulano, contra essa fulana, contra B, contra C, nós não somos contra ninguém. Agora, a Bíblia, ela te dá direito. Por exemplo, eu não posso chegar lá no Supremo Tribunal Federal e sentar na cadeira e dizer que eu vou julgar. Não, tem leis que escrevem, que prescrevem quem pode estar lá. Vamos colocar o bingo no i, gente. Tem gente que gosta de falar de crente, gosta de falar de igreja, dizer que o crente é exclusivista, que crente é preconceituoso. Eu não posso chegar no Banco do Brasil e dizer assim, eu vou dirigir aqui porque é o Banco do Brasil e eu sou brasileiro. não, tem as regras para você entrar lá. Tem concurso, tem normas estabelecidas. O céu também é dessa forma. Para você poder entrar no céu, tem que obedecer as regras. E de quem são as regras? De Deus. Não é minha. Vamos ver aí Apocalipse 15, 22, 15. As regras não são minhas. Então, se todo mundo tem que ter regras para organização, para você entrar no céu, tem que ter regras. veja que a Páscoa ela vai ser para todos, mas para todos que obedecem a norma divina. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, nós não somos contra vocês, somos contra o pecado. Agora vamos ser claros. Se tem regra nesse mundo para tudo, para o céu também tem a regra. Só vai lá quem anda sem fermento, só vai lá quem obedece a palavra, só vai lá quem já saiu do Egito, só vai lá quem não ama prostituição, adultério, a mentira, a pornografia. Então, a Bíblia está dizendo isso. Vocês sabem por que as pessoas odeiam a Bíblia? Porque a Bíblia fala contra o pecado e aqueles que cometem um pecado não querem aceitá-la. Entendeu isso? Então, a palavra de Deus está clara aí. E podem pegar ela, podem quebrar, podem rasgá-la, podem dizer que a Bíblia não vale nada, Deus não está nem aí. É a palavra deles. Se você aceitar, você vai fazer Páscoa. A Páscoa que nós fazemos é a Páscoa da Bíblia. Ela simboliza que agora nós não temos mais temor ao anjo da morte, nós temos o sangue do cordeiro, nós já passamos pelas ervas, a marga, nós temos uma nova vida. Então, para participar da festa, olha a expressão aí em êxodo, o estrangeiro, não tem aí? O último versículo que você leu aí. O estrangeiro, tem duas coisas aí, tem o estrangeiro e tem o natural. Vê bem aí. Como é que diz? Assim o estrangeiro como natural. Assim o estrangeiro. O estrangeiro era aquele que não era israelita. Mas se ele quisesse participar da Páscoa, ele teria que fazer primeiro o quê? Ele teria que aceitar todo o rito da Páscoa se submetendo à lei de Deus. Ele teria que se circuncidar, ele teria que, na verdade, se sujeitar à lei e assim ele poderia fazer a Páscoa. O israelita natural também deveria obedecer à lei de Deus. Se assim não fosse, está claro, essa alma, essa pessoa, ela será banida, excluída, execrada, eliminada do meio do povo de Deus. Então pronto. Deus não abriga ninguém. Se tu quiser a Páscoa, ela é bênção. Se tu quiseres o céu, é bênção. Agora, querer entrar no céu sem obedecer à lei de Deus, nunca, nunca, pronto. Não existe essa do universalismo. Todos serão salvos. Todos nós, todos os caminhos levam a Deus. Pode tirar isso da sua mente. Só tem um caminho que leva a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe essa. Toda, toda religião para mim é bom. Não existe isso. Pode ser bom para ti. Agora, para o céu, só tem um caminho. Jesus disse, e ninguém, 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 vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Se você aceitar bem, se não aceitar bem, pode inventar história, pode criar o que quiserem. contra a Bíblia, contra a fé. Mas, só entra lá para celebrar o Senhor, aquele que na verdade se sujeita à lei de Deus. E aí, quando se fala, o Deus, ele quer salvar a todos, ele quer salvar o brasileiro, ele quer salvar o maranhense, ele quer salvar o estrangeiro, ele quer salvar... Agora, quem quer que seja para ir entrar lá para fazer festa, só se passar, primeiro, pelo sangue do cordeiro, deixar o Egito, tirar as ervas amargas, tirar o fermento velho, ser uma nova massa, se sujeitar à lei de Deus, celebrar, ouvir a santa convocação. O que é a santa convocação? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Moisés desceu do monte, êxodo 32, que o povo estava adorando o miserro, ele gritou e disse assim, quem é do Senhor, venha para cá. Então pronto. Quem ouviu a convocação, era do Senhor. Nós aqui não estamos sendo contra ninguém. Agora dizemos assim, quem é do Senhor, venha para cá. Deixe o pecado, deixe a imoralidade, deixe a miséria, deixe a prostituição, deixe o adultério. O céu é só para quem obedece a palavra de Deus. Páscoa não é do coelhinho. Páscoa é para quem obedece a palavra de Deus. Pai querido, Pai Santo, te louvamos pela tua palavra. Continua conosco, nos dando vitória, abençoando teus filhos. E, ó Deus, que a tua palavra toque em cada coração. Que cada crente, que cada pessoa que está ouvindo a Bíblia, entenda que Deus não fez o inferno para o homem. Agora, aqueles que vivem na prática da desobediência, que não honram a Deus, que desprezam a Deus, a palavra, que desprezam a santidade, não terá lugar no céu de glória. não é porque queremos, é a tua palavra que fala isto, Senhor. Então, que cada pessoa se arrependa de verdade, se volte para a tua palavra, te sirva de coração, obedecendo a mesma, para poder entrar na cidade santa pelas portas. abençoa teus filhos, teus servos, conceda-nos vitória, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas aqui já te parabenizaram, mas a Nessi já explicou que o dia oficial é amanhã. Ontem foi só uma comemoração da área 1. Isso, irmãos. Ontem foi a comemoração da área 1, dos pastores, muito organizado, muito bonito, eu gostei muito da festa. E como eu disse ontem, não é um culto para o pastor Azeal, porque culto só se faz para Deus, mas homenagear e reconhecer o trabalho de alguém, isso é bíblico. Eu falei ontem à noite que Paulo escreveu um capítulo inteiro, capítulo 16 de Romanos, só para reconhecer o trabalho de irmãos e irmãs fervorosas, guerreiras dinâmicas que estavam na obra do Senhor, como o Febe, como ele fala lá. Então, reconhecer o trabalho e o próprio apóstolo São Paulo, ele diz isso lá em 1ª Tessalonicense 5, 12, em diante, quero que vocês reconheçam o trabalho daqueles que estão entre vós. Então é muito importante isso. Meu amor, meu carinho, minha gratidão, primeiramente a Deus, porque só Deus faz estas coisas. E a cada irmão que usa o WhatsApp, que usa o Instagram, que usa para mandar mensagens e felicitações, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu peço que vocês continuem orando por mim, eu estarei orando por vocês, e aqui eu estou para me gastar e deixar, me gastar ainda mais pelas vossas vidas. O que eu quero é simplesmente servir a Deus, servir ao povo dele, para que o nome do Senhor seja exaltado. Obrigado pelas vossas orações, obrigado pelo carinho, e aqui a toda a área 1, a todos os pastores, pastor Wagner, pastor Luiz, que estão à frente aí do trabalho, pastor Feitosa, muito obrigado, as missionárias, enfim, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, na paz do Senhor. Obrigado.